É muito bom fazer presencial Que a gente escuta risada na produção Isso é maravilhoso Gente, eu vou falar pra vocês É meu espaço de fala Eu já tive prisão de ventre Passei uns 4, 5 anos com essa situação Foi muito complicado pra mim Esperar isso, porque era mais uma questão mental Mas tem alimentos Que ajudam muito aí Pessoas que passam por situações assim, tá? Então se você é essa pessoa, é só uma piada Mas saiba que tem resolução sim, tá bom? Muito bem, só pra não ficar tão cancelado Olha isso, ele tá falando só pra reverter o cancelamento Eu acho que Quando é forçado, o público não compra Foi aí Foi aí, foi aí Cara, o RH vai me chamar Minas Gerais e Lute Não, Minas Gerais por Lu Não gostaram do Calabreso E deixaram o Bim passar É aquilo É dois pesos, duas medidas A Vanessa é muito hipócrita Focaram no Calabreso Que eles nem sabiam o que significava E não comentaram, né? Os gritos ali do Bin Laden Como ele foi pra cima do Davi Que quase rolou uma agressão Ninguém ficou engatilhado, né? Essa hipocrisia Realmente esses dois pesos, duas medidas Que deixa a gente cansado, né? E até um pouco revoltado Porque num primeiro momento Toda essa confusão Esse interrogatório com o Davi pra saber o que é Calabreso É engraçado Mas quando a gente vai ver um pouco mais a fundo É uma situação triste também Problemática ali De por que agirem dessa maneira Só com o Davi Porque tudo que o Davi fala É sempre ruim Sempre esperam o pior Vindo dele, né? Sempre E é sempre como se o Davi fosse a pior pessoa do mundo ali Sabe? Então assim De fato É muito triste a gente ver a maneira como o Davi é tratado pelo elenco E é muito triste ver como só o Davi faz coisa errada Só o Davi erra Só o Davi É Davi Davi, Davi pra tudo quanto é lado Enche o saco, galera Eu até comentei hoje mais cedo o seguinte Será que a gente vai passar três meses Com tudo girando em torno do Davi O tempo inteiro? Não vai ter outra narrativa? Ah, Diego, mas peraí Teve a treta da Fernanda com a Alane Meu Deus, mas já acabou Acabou a treta da Fernanda com a Alane E aí todo mundo voltou a falar de Davi Porque assim Não é que o Davi falou Hum, tô perdendo enredo Vou brigar com o Binho Não Ele foi conversar com o Lucas O Binho ouviu, achou ruim E aí virou aquilo que virou E aí entrou o Calabresa na história Mas entendo Parece que há uma lupa muito maior Em cima de tudo que o Davi faz Não só pela turma do Camarote Mas pela casa inteira Porque aí vai um efeito dominó Vai o Maria A turma do Maria vai com as outras Vai o Michel Quem é Michel? Eu achava que era o cara da produção Vai a Raquel A Giovana A Giovana do Pezinho Vai todo mundo querer surfar na onda De cancelar ali o Davi Pra tentar ter um pouquinho de VT Porque lembram Ah, mas peraí Treta rende A gente aparece na TV A gente aparece na Globo É, e depois do discurso do Tadeu De que não dá pra ser coadjuvant Tem que protagonizar Acho que eles sentiram mais necessidade ainda De aparecer Mas agora eu vou aproveitar Que você comentou sobre isso do Davi Será que a gente vai ficar falando só do Davi Nesses três meses? Eu acho que a tendência É o Davi Ele vai continuar sendo Se consolidar Acho que essa é a palavra Se consolidar como protagonista Assumindo a principal narrativa do jogo E as histórias que forem acontecendo Que eu acho que vão existir Mais tretas e tal Serem as secundárias Então teve uma história ali Da Fernanda e da Lani Ele ganha então na sua opinião? É cedo pra dizer, né? Pode ser que ele se perca em algum momento Mas eu acho que a tendência É que ele siga nesse protagonismo E as outras histórias O principal enredo é Davi Isso, como histórias secundárias ali É o tanto que Por mais que eu ache que As pessoas sempre pesam na dele e tal Também tem o ímpeto dele De fazer alguma coisa, né? Então ele vai na festa Ele não perde a oportunidade Ele vê que estão falando dele Ele poderia deixar passar Mas ele não perde enredo Então o Davi também é muito inteligente Pra se manter como protagonista Então acho que a tendência do jogo é essa Ele já sentiu Que tudo que ele faz As pessoas vão pra cima, né? É, e ele sabe que Talvez, sabe? Não, o Davi é inteligente Ele deve imaginar que isso é muito bom pro jogo dele Atenção Ainda falando de Davi E falando dessa história Das pessoas querendo pegar carona No sucesso dele No protagonismo de enredo que ele tem A Alana e a Beatriz Eles falaram que Davi Que Davi é engraçado e autêntico E que não vão se meter na briga do Calabres A Beatriz disse Acho que o Davi tem muita personalidade Pode ser que ele use as palavras erradas Mas é perfil de jogador mesmo Que nem a confusão de ontem Eu não vou me meter Falei no raio-x Não sei o que é Calabresa Calabresa Não foi comigo Essa confusão Diz ali A Beatriz Nos comentários Então Ô Bárbara O que a gente tem aqui É algumas pessoas querendo Distância dessa confusão Eu achei legal a Isabelle Mesmo sendo pressionada pelas plantas A se afastar do Davi Cagando pra opinião dessas pessoas E aí eu tô falando do produção lá O Michel Tô falando da Raquel Tô falando dessa galera É E permanecendo do lado do Davi Hoje ela deu emoji de coração partido Pro Davi e pro Bim Eu acho que é pela confusão Pela treta Por terem estragado talvez O divertimento da galera na festa Mas ela continua ali do lado do Davi Isso é muito legal Isso é raro Isso diz muito sobre a personalidade forte Que a Isabelle tem E já demonstra pra gente Que foi um acerto da direção Inseri-la nessa temporada E olha que ela entrou Via puxadinho Pela decisão do público E a Isabelle até aqui Já demonstra ter personalidade Diferente de Michel Diferente de Raquel Diferente de Giovanni De Luigi Que saiu Dessa galera Que foi lá Passar uma colônia Estão vivendo uma colônia de fé Eu acho que a Isabelle Ela mostra posicionamento E personalidade Ao se manter ali do lado do Davi Mesmo com a casa toda Pressionando Que não é fácil Não é fácil Por mais que talvez ela pense Ah lá fora Geralmente o perseguido É querido e tal Mas não é fácil Você dentro de um confinamento Com todo mundo ali Te enchendo o saco O próprio Davi O próprio Davi Às vezes cansa também Ela dá conselho Ele não segue Não sei o que Então Acho que isso mostra Muito a personalidade dela Eu vejo que As pessoas Hoje elas confundem muito O posicionamento Elas acham que Ter posicionamento no jogo É opinar sobre tudo O que acontece É ser um comentarista E não é isso Às vezes o posicionamento Está muito mais ligado Às suas atitudes Então a Yasmin Por exemplo Comentou que estão Pegando pesado com o Davi Mas continua Seguindo esse caminho de jogo Então falta personalidade E falta posicionamento Posicionamento não é você comentar A Pitel comenta muito bem o jogo Mas ela não está ali Para ser comentarista Então às vezes Falta mais posicionamento E aí Acho que a Beatriz Foi muito certeira Quando ela comentou Eu não sei o que é calabresa Eu prefiro não falar sobre Isso E é ponto Ela realmente Não tem quem falar Para mostrar que tem posicionamento Porque às vezes Ela vai falar uma besteira Eu acho que É isso que os participantes Muitas vezes confundem É tanto que Muitos quando são chamados de planta Falam não Mas eu estou sempre falando do jogo Tipo Como se o posicionamento Fosse você ficar opinando Sobre as coisas Isso a gente faz aqui fora É A gente dá a nossa opinião O negócio é você fazer Alguma coisa com a sua opinião É fazer ela movimentar É fazer ela chegar Em quem é o alvo Do seu comentário É ela ter um direcionamento Não adianta só você deixar a opinião Jogada ali Aos cantos Ou então Interna Ou guardada Numa zona de conforto Que é o caso da Pitel Com a Fernanda Agora que a Fernanda E a Pitel Estão começando A abrir um pouco mais A história De botar as opiniões delas Para jogo Na mesa Pitel chega lá Num outro grupo E fala Eu penso isso Isso e aquilo Do fulano A Fernanda fala Pô Eu mandei a outra Costurar o buraco lá Não sei o que Elas estão falando Estão saindo Daquela zona da fofoca De conforto E isso já é algo positivo É porque é óbvio que assim Elas não vão falar tudo É óbvio que se a Pitel Chegasse hoje E todo aquele painel tático Que ela fez Ela fizesse para todos Da casa Ela estaria entregando O jogo dela Então óbvio que tem Algumas coisas Que você vai falar ali Com quem é mais seu aliado E você fala também Usando o seu aliado Mas querendo falar Para o público O que você pensa Então a gente Tem que ver O que a gente exige Mas pelo menos Nos ao vivos Ali no sincerão Nas dinâmicas No voto É o que a gente espera Que o participante Faça algo mais Não adianta falar Só no quarto Ó o pessoal Está aqui perguntando Se eu estou de ressaca Porque eu estou bebendo água Galera Eu fico um tempão falando aqui Eu não estou de ressaca não Ressaca numa plena quinta-feira Que isso gente Que loucura Ó Seguinte Você que está chegando agora Quer falar com nós Quer que a gente lê Seu comentário Então mande seu superchat Nós vamos ler ao vivo E vamos falar com você Neste momento Quer ver? Tem mais gente falando com a gente Vamos lá Uma pancada de superchat Hoje aqui Para a gente poder ler Karen Suellen O Boninho E a produção Deveria mandar uns calabresos Para a Xepa Entender o recado Já Que estão sem comida Ô Karen Não vai rolar né Não vai rolar Mas ontem Tivemos o cinegrafista Fechando Filmando Uma bela Uma calabresa Pindurada na cozinha Acho que fica uma piada Mais para a gente Aqui fora Não precisa entregar isso lá dentro Não precisa entregar E ontem aquele moço que cantou O Xande Xande Avião né Não Xande é da harmonia Xande 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 da Carla Pérez O Xande É só o Xande Que falam Mas acho que é da harmonia do samba O Xande do Xande do Caracas O Xande do Carla Pérez Lá Da Carla Pérez Essa coisa doou Ele deu uma cumprimentada no Davi Depois ele teve que cumprimentar todo mundo né Para poder mostrar que é imparcial né É, exatamente, pra não dar uma puxada Porque até um cumprimento direcionado Pra uma pessoa pode ser interpretado como uma E ele tava bem soltinho, o Xange, né? Tinha outras coisinhas ali Tinha umas piadocas lá, o Xando O nosso filho do Xando Valeu, Karen! Vamos lá, mais Dina Tonsa Calabresos, boa tarde, Diego E Bárbaro, disse aqui A Dina Tonsa, beijo, Dino Boa tarde, Dino Obrigado, amore, beijo Próximo Sida Sarraf O WC, que é no caso A WC, a Vanessa Camargo, tem atitudes Conforme descreveu Manipulador Eu acho que ela quer dizer Que Eu acho que ela quer dizer que a própria Vanessa Camargo Tem atitudes manipuladoras Manipuladoras, é, quando ela Tenta ali induzir o voto das Pessoas, né, fazer com que a casa Toda fique contra o Davi, eu acho que é tipo assim Tá apontando uma coisa no Davi Que ela mesma faz Que ela mesma faz Boa Valeu, Cida Beijo Dina Tonsa, mandou outro Descobri Lucas Irata aqui no UOL Amigo nosso Disse aqui Dina Tonsa Olha, conhece ele As pessoas são E a Dina não mora no Brasil E o Lucas Irata também não Gente, que demais É, agora de onde a Dina e o Lucas são Eu queria saber Também Aparentemente eles se conhecem pessoalmente Não é isso, Dina? Isso é muito legal Muito legal Beijo, Dina Beijo, Lucas Inclusive, quem não é amigo É bom que já dá pra fazer mais amizades aí no chat Liliane Horta A impressão que dá É que eles estão esperando o Davi sair Para começarem suas próprias histórias Quero muito o Davi voltando de um paredão Disse aqui a Liliane Horta Eu quero ver o Davi líder Eu quero ver o Davi ligando lá o áudio do quarto do líder E ouvindo Vanessa e Yasmin Macetando ele pelas costas Eu estou pelo Davi líder Tem mais? Não, né? Mas temos uma enquete Nós temos uma enquete Onde nós perguntamos E aí, Calabresos? Davi, ganhou mais força com essa polêmica? Respostas Sim Já está no pódio Não Está cedo para falar E aí nós queremos, evidentemente, saber Qual a resposta ganhou Sim ou não? Vamos botar na tela aí Para a gente poder ver O Chua Engaço O Calabresos Bota para nós aí Já Sim Não tem Ah, a Lelê mandou só para nós aqui Ô, Lelê Deixa eu mandar aqui na técnica Para a gente poder mostrar para vocês aí É A pergunta é E aí, Calabresos? Davi, ganhou mais força? O que você responderia? Sim, ele já está no pódio Ou não, ainda é cedo para falar? É que assim Eu acho que ele ganhou mais força Mas não necessariamente está no pódio Porque ainda tem muito programa pela frente Eu acho que ele está no pódio Porque se tivesse que ter outro enredo Eu acho que já tinha surgido É que é muito difícil ele perder esse pódio Mas, assim Tem muito tempo Eu fico com receio dele Dele tropeçar Ó, está aí, ó E aí, Calabresos Davi, ganhou mais força Está aqui na nossa tela, ó Bota aqui na 2, Schwenk Sim, já está no pódio 91% Não está cedo para falar 8% 2.100 votos Aqui na nossa inquietola Bárbara Então as pessoas acham que Ó, 90% De cada 10 9 acham que Davi não E a gente não consegue Falar de uma outra pessoa Como possível campeão Sem ser o Davi agora Não tem como Talvez uma Isabelle Mas, ainda assim O enredo que ela tem É por causa do Davi Do Davi E se ela tretar com o Davi Acabou ela Vaza Eu acho que quem bateu de frente Com o Davi agora já era Gente, o brasileiro Ama amar Uma vítima Em reality show E o Davi É a vítima natural Dessa temporada E não só natural Mas também intencional E também Em algum momento Ele aproveitou Ele faz parte De uma coisa Que a gente tem visto Em muitas edições Que são as duas primeiras semanas Definindo o favorito E o Davi Ele conseguiu esse enredo Nas duas primeiras semanas Então depois que você conquista Essa torcida É difícil Mesmo que você erre Alguns vão largar a mão Mas muitas não É Era o caso dos lock shoes No ano passado Sim, foi no comecinho Eles começaram ali a chipar E tal E aí a tendência Era o sapato E a Amanda Mais na final Só que o sapato Fez a cagada lá E aí a Amanda Ficou sozinha lá E aí reforçou A narrativa pra ela Pra ela foi até melhor Porque junto A torcida dos dois Se tivesse ficado O sapato E a Amanda Teria uma divisão ali E eu não sei Essa galera Da torcida do ano passado Não veio pra esse ano Pelo menos Eu tô sentindo falta Acho que eles se espalharam Eu vejo algumas pessoas Que eram lock shoes Que gostam de chipar casal Então com o Matheus E a Deniziane Outros que Enfim Se espalharam Acho É É isso aí Amores Sete horas E dois minutinhos Temos mais um único Superchat Pra ler aqui Não tem? Vamos ver mais um aí Acho que tem mais um É da Miriam Rodrigues Boa noite calabresos Tá faltando jogo Pra gente lá dentro O povo apelando Querendo lacrar Em treta alheia Planta demais No game É isso Não mentiu Tem planta demais Aí Eu consideraria Uma casa de vidro Deixa de dar um esvaziado E mete uma casa de vidro Não É que assim E bota logo o quadro Pra dentro Não Mas eu acho que ainda Não tem essa necessidade Eu acho que uma dinâmica Extra agora Seria ruim Mas vai ter se tirarem A Vanessa Se a Vanessa sair Eu acho É então Mas espere isso acontecer Tá bom Então a gente espera A gente espera A Bárbara Ela é da espera Amores Muito obrigado a você Que deixou o like Muito obrigado a você Que assistiu o Central Hoje Do início ao fim A gente tá de volta amanhã Às 6 da tarde também Eu e Bárbara É De volta amanhã Às 6 da tarde Aqui no nosso Central Splash De sexta-feira E Amanhã A nossa programação Começa às 10 Com o Chico Barney Acho que o Lucas Pazin Chico Barney e o Lucas Pazin Às 10 da manhã Comentando A Prova Do líder De hoje Prova muito aguardada Verdade Quem vocês querem líder? Eu quero Davi A última pergunta Pra o pessoal comentar Eu quero Davi E você? Eu acho que eu queria Pitel Pitel? É, eu queria ver Como que ela ia agir Como seria a indicação E uma Fernanda, hein? Também seria legal Malani Até porque a Fernanda Corre o risco De ir pro paredão É melhor proteger Tendo uma Fernanda E Malani Tira um pouco Essa coisa de cima Do Davi Tchau